E aí ó tá cabelinho mano que face mostra ó tá aí ó esse save data mano tá surreal pai tá ó show de bola vamos falar aí pessoal tudo bom com vocês galera eu tô meio atrasado nesse vídeo mas eu vou falar ainda bem que eu vim atrasado né porque eu vim trazer hoje o save data de junho para o Botato Pet de 12.1 e para quem tem aquela modificação do 12.2 serve tranquilamente também tá bom primeiramente vou deixar os créditos aí ao Mico Rapper e o Alexandre Oficial o servidata principalmente é do Mico Rapper e o Alexandre Oficial complementou o servidata né ele colocou fez a transferência do do Bezema do Messi entre outros jogadores europeus aí tudo certinho então primeiramente meus parabéns ao Mico Rapper e ao Alexandre Oficial por ter feito essa complementação então os links dos servidatas vão estar diretamente os vídeos do Mico Rapper e do Alexandre Oficial tá eu vou mostrar um pouco dos dois das transferências dos jogadores mais importantes né Messi Bezema ali nos times asiático que eles estão agora e o Alexandre Oficial no vídeo dele coloca os jogadores europeus que foram feitos o resto das transferências e os times brasileiros também estão 100% atualizados então se vocês querem ver um pouquinho desse save data vem comigo que depois da vinheta eu mostro para vocês beleza galera então bora lá vem galera então aqui já no play certo ó toma que eu já instalei o servidata para quem não sabe como instalar um servidata é tranquilinho tem vídeo no canal mostrando e a gente vai vir aqui primeiramente em extras tá bom editar vamos aqui deixa eu ver se tá no editar certinho carregando dados editados e a gente já vai direto lá dos times asiáticos tá bom então esse servidata que é o do Mico Rapper os times brasileiros já estão atualizados certo ó vamos colocar aqui jogadores aqui ó editar jogador e eu vou direto lá lá para os times asiáticos tá bom cadê europeu outros times da Ásia tá tá aqui ó o it que tá ali ó bezemar lá embaixo certo ó vamos descer aqui tá ele tá tudo certinho ó peso idade overall tudo 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 certinho também ó tá aí ó certo vamos entrar aqui ó aí ó nome do jogador se a gente vem aqui a gente já viu ó tá bezemar aí ó tá aí ó a monstro certo ó já de uniformezinho e tudo vamos fazer uma partidinha daqui a pouco vamos vir aqui agora no Miami é isso né que tá o Messi também e eu vou pedir galerinha quem puder tá deixando um like aí já tá ajudando muita gente tá bom os caras estão tudo agora em times é aqui ó Inter Miami Internacional Miami é isso é o Messi também já vai estar aqui tá bom vamos dar uma caçada aqui o porque o Leonel Messi o monstro agora os caras estão tudo nas tudo na Ásia Nossa, o cara tá monstro Tá bonitão Tá cabelinho Mano, que passe Mostra Tá aí Esse save data, mano, tá surreal Tá, ó, show de bola Vamos fazer uma partidinha, certo Times brasileiros estão atualizados Os outros times Os outros jogadores que fizeram as transferências Pros europeus também Que teve jogador que foi pro O Real Madrid, que foi pro PSG, que foi pro Chelsea, ele fez Todas as transferências Foi na base de umas 10 transferências É De jogadores europeus E o brasileirão tá fluindo, né São Paulo vai indo como pode Pra poder ajudar todo mundo E é isso, galera, a única coisa que eu peço pra vocês É passe no canal dos caras Deixa um like, curte, comenta, compartilha E o link pra download Vai tá lá no vídeo dos caras Tá aqui, ó Vamos jogar agora Vamos aí fazer um Ó Vai ser, acho que é a nossa primeira partidinha De asiático contra asiático, hein Vamos só fazer uma partidinha aqui De leve Pra poder Brincar E vamos ver Se o time dos caras é bom, né Eu ia jogar com o Miami Mas eu acho que eu vou jogar com O Cadê? Aqui, ó Ele E vamos com o Inter de Miami, né Vamos ver como é que os caras estão Não vou Eu já passei Aqui, ó Pronto Ó lá E vamos jogar aqui uma partidinha rápida Tá bom? Lembrando Quem puder Passa no canal dos caras Deixa um crédito Curte, comenta, compartilha Tanto aqui Quanto no canal deles, né Porque o canal dos caras também Vocês ajudando É Motivando os caras Você tá fazendo Ele está sempre fazendo Um trabalho da hora Pra gente Vou ligar minha placa de captura E vamos lá Espero que não esteja ruim Pra jogar com os times, né Eu tô meio ferrujado no futebol Então Se eu passar vergonha Vocês não fiquem bravos Tá bom, pessoal? E quem quiser ver um pouco Do Potato Pet V13 Vai lá no canal do time Pottergeist Que os caras estão sempre mostrando Lá um pouquinho do V13 Opa Que mentira Mas a jogada foi boa, hein Então tá, né Vamos ver agora Se a gente vai melhor Será, será, será Nossa, velho Quase Os caras jogaram fora Ó lá Caramba Mas tá indo Tamo indo, hein Tem que tomar cuidado Pra bola não passar No pé do Messi, só Ó Ó Ó Ó Ó Ô filho, nossa Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom É só pra brincar, pessoal Só pra brincar, hein Vai ter essa Esse carrinho aí Também foi da hora Mas depois a gente faz Uma live aí Jogando E agora E será que vai O jeito que deu Ele rebateu Jogaram a bola ali Na direção da cozinha Do adversário E o aí Nossa, velho Chegada ao seu destino Seria uma belíssima jogada A mais, meu amigo Olha aqui A Gol Uhul Tá bom Olha lá Peixinho no coração Nossa, mas quase não vai, hein O carrinho Que foi uma falta Que passou lisa Ó Não tinha nem como perder Verdade Ó Nossa Nem pode ter sido o Bezemar Pra ter feito o gol Mas tá aí É um golzinho Já tem a vantagem Pra ter a vitória definitiva Precisa fazer mais um Tá certo Tá certo Pelo chão Dificulta a defesa, hein Quase, hein Na tabelinha aí, ó Esse time do Messi Ele é um time bem Fraquinho ainda, hein Bem, final de primeiro tempo, pessoal Aqui era mais pra fazer Uma partidinha de leve Tá bom Não foi nada Pra mostrar assim Grandão Certo Mas tá aí, ó Esse save data de junho 100% atualizado E eu vou falar pra vocês, galera É um save data Que compensa, tá Porque eles pegaram Tanto as transferências Do começo de junho Quanto as transferências Do final de junho Então os caras fizeram Um ótimo trabalho, certo Tá filé Agora pode falar assim Que é um save data 100% atualizado Tem vários youtubers Que faz save data Mas esse aqui Na parceria do Alexandre Do Mico Rapper Ficou Fenomenal Fenomenal Beleza, galera Então eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E é nóis, família Falou, hein Fui Melhor É nóis Obrigado.